Quantas vezes a gente fala aqui dos golpes, né? Rapaz, é falso filho que liga, falsa filha também, que é golpista de todos os gêneros, masculino e feminino. Enfim, é o golpe da internet, o golpe do pix, é golpe para tudo que é lado. E a Receita Federal emitiu um alerta, gente, para um novo golpe. Os estrelionatos envolvem uma guia falsa do Simples Nacional para o pagamento via pix. Quem tem os detalhes é ela, a Tati Simon. Mais um golpe na praça e, de novo, a tecnologia servindo como ferramenta para os estrelionatários. A Receita Federal emitiu nesta semana um alerta para novo golpe, desta vez, utilizando o guia falsa do Simples Nacional para o pagamento via pix. O golpe consiste assim. O empresário recebe uma espécie de guia para pagamento simulando o chamado DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é enviada por correspondência, com indicação do Simples Nacional como remetente. Daí, o contribuinte tenta realizar o pagamento por esse meio e o sistema aponta para uma empresa privada no momento em que se realiza o pagamento via pix. É neste instante que o sistema direciona o pagamento para uma empresa privada denominada Simples Pagamento Online LTDA. Pronto, o empresário caiu no golpe. Desta vez, o alvo são os empresários optantes pelo Simples Nacional. Os contribuintes precisam estar muito atentos aos pagamentos pendentes e dívidas em atraso. Essa checagem deve ser feita sempre no site oficial da própria Receita Federal. As dívidas do Simples Nacional podem ser consultadas no portal ECAC, disponível no site da Receita Federal, ou direto no portal do Simples Nacional. O delegado regional de Polícia Civil de Três Lagoas, Ailton Pereira, destaca que golpes virtuais de estelionato têm aumentado consideravelmente na cidade nos últimos meses. E também, no caso, o estelionato aumentou muito, crimes virtuais. O interessante é não acessar esses links que vem pedindo para que a pessoa acesse com essas promoções absurdas. Interessante também aquele pedido do familiar para que deposite um dinheiro na conta dele, que ele está desesperado, que mudou o número do celular. É interessante que a pessoa que vai favorecer o parente, a suposta vítima, ela já ligue para esse parente, saber se realmente é ele que está pedindo aquele valor, aquele valor de emergência ali na hora. Porque muitas vezes ela não se atenta para esse fim, deposita aí na conta do malandro, do estelionatário. Reaver o dinheiro fraudado é ainda um desafio, conforme explica o advogado criminalista Marcos Acamini. No entanto, segundo ele, a orientação é de sempre registrar boletim de ocorrência e colaborar com a investigação policial. Apesar das redes sociais, da tecnologia, trazer uma evolução, um conforto, principalmente na pandemia, para que a gente possa conversar com familiares, mesmo distantes e etc. Só que também tem que ter um cuidado, porque existem questões positivas, mas também outras questões negativas. Se houve um prejuízo, então ir até a delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência, ir com toda a documentação, então não apagar as mensagens, não apagar a troca de e-mails, se tiver um número de telefone que recebeu esse contato telefônico, também registrar, levar tudo em mãos, porque possivelmente haverá uma investigação, pode-se encontrar sim esse golpista.